Nós estamos acompanhando a crise na saúde de Manaus com a falta de oxigênio. A gente tem acompanhado aí muitas polêmicas, as pessoas nas redes sociais perguntando se pode faltar oxigênio em outras regiões do país, inclusive em Goiás. Para responder essa pergunta, nós estamos aqui dentro do pátio do Hospital de Urgências de Goiânia, um dos maiores hospitais do estado, o Hugo, que por muitos anos foi abastecido por aqueles caminhões de oxigênio, inclusive até mesmo com o cilindro. Só que de um tempo para cá, o hospital começou a perceber que poderia melhorar principalmente o atendimento ao paciente. E para não acontecer o que aconteceu no Amazonas, Goiás saiu à frente. E há um ano, em parceria com uma empresa de oxigênio, o hospital montou duas usinas de oxigênio aqui, começando por esse container de compressores. O ar atmosférico entra, olha só, por essa janelinha e lá dentro a transformação do ar começa a acontecer. A Lidiane Leite, ela é coordenadora de engenharia clínica e ela que vai mostrar para a gente tudo isso. Podemos abrir? Podemos. Ó, aqui começa tudo, né Lidiane? Isso. Aqui é a nossa central de compressores. Ela é responsável por pressurizar todo o gás que nós absorvemos da atmosfera e levá-lo até a usina para que isso seja transformado em ar comprimido e oxigênio para a unidade hospitalar. Chega a 7% de pressão, a 7 bar. E daqui ele passa por esse cano amarelo. Isso. Aqui ele é pressurizado, passa pelo cano amarelo para a usina. E vai lá para a usina, que é onde a grande transformação acontece. Isso. Onde são separadas as moléculas por peso, por dimensão, entre ar comprimido e oxigênio. Isso é filtrado, passa por ponto de orvalho. Gente, que orgulho, né? Saber que é em Goiânia, que é nosso, né? Vem cá, vai. Vem cá. Aí o ar chega, ele entra pela mangueirinha amarela. E vai para onde e acontece o quê? Nós temos os tanques e os responsáveis por fazer toda a parte de ovário, a secagem. Porque o ar, ele entra de forma gasosa em outras dimensões. Aqui ele entra em forma líquida. Então a gente faz toda a pressurização, a gente tira o orvalho, faz a secagem e daqui é transmitido para o pessoal dentro da unidade. Todo hospital que quiser, ele consegue fazer uma usina dessa? Consegue. Consegue. A canalização interna do hospital é a mesma. O que difere é só a entrada e a saída dos gases. Segundo o diretor administrativo do Hugo, as usinas estão funcionando há dois meses e geram cerca de 60 metros cúbicos de oxigênio por hora. Se continuarem cuidando da manutenção das usinas, nunca mais o hospital ficará sem oxigênio. Além de ter as usinas de oxigênio, a gente conseguiu reduzir o nosso custo de consumo de oxigênio aqui em torno de 30%. Ou seja, nós temos um sistema melhor e que é mais barato. Um oxigênio puro e até 40% mais barato. Mas esse oxigênio pode ser usado apenas no Hugo. As usinas de oxigênio, ela é uma produção local. Ela não pode ser transferida. A gente tem os tanques de oxigênio aqui do Hugo, que é para a Suprema Emergência. E esse gás que é produzido é exclusivo para o consumo do Hugo.